Eu estou de volta com uma iniciativa bem legal, olha só que bacana. Em Valparaíso, um projeto de leitura tem mudado a realidade dos alunos. Uma professora queria que a leitura fizesse parte da rotina das famílias. E mais do que isso, transformasse a realidade de pais e filhos por meio das histórias. Na escola estadual da Avigolia, no bairro Miguel Vilar, em Valparaíso, interior de São Paulo, a sala de leitura é bem frequentada pelos alunos. Quem vem aqui sabe, conhecimento nunca é demais. Como você lê, você percebe que você pode ser alguém melhor no futuro. Você tem mais esperteza, mais inteligência. Cada vez que você lê, você tem mais curiosidade de aprender coisas novas. Quanto mais você lê, mais você aprende. Sim. Ela pode se tornar um professor, um escritor, uma pessoa melhor. Eu mudei bastante, porque antes eu tinha muito, muito ciúme do meu irmão. Agora eu não tenho mais, eu cuido mais dele quando minha mãe precisa. Mudei inteiramente. O Reuel se viu nos personagens, porque foi exatamente isso o que a professora Yara, que criou o projeto de leitura no ano passado, pensou. Que as histórias deveriam ser escolhidas com o propósito, mudar a realidade dos alunos. Principalmente no livro Tchau, que é uma personagem, onde ela perde a mãe, porque a mãe larga o esposo com dois filhos e vai viajar para se encontrar com o namorado. E essa dor, essa mágoa, essa amargura, eram vivências de alguns dos meus alunos. Entendeu? De alunos que por algum motivo não tinham pai, ou que só tinham mãe, ou que eram criados por avós. Então eles fizeram esse link da vida deles e teve uma aceitação muito boa. Alguns conseguiram abordar isso e abrir aqui com os amigos, outros levaram para a família e citaram isso na família. Não é por acaso que o projeto ganhou o nome Uma Viagem Interior. Foi realmente uma viagem interior, foi um ícone para eles, foi alguma coisa que melhorou eles para esse mundo globalizado. Adaptou eles, interagiu eles nesse sistema, para que ele tivesse uma melhor solução na vida dele. A iniciativa da professora tem dado certo. Além de dividir a leitura com os colegas de sala de aula, os alunos também têm compartilhado as histórias em casa. A prova disso é que os familiares voltaram aqui para a escola para contar como os livros têm transformado a rotina da família. A irmã da Vitória que o diga. Lá em casa a gente conseguiu se aproximar mais, conseguiu aproximar a mãe, conseguiu aproximar a irmã, nós conseguimos ter o nosso tempo. E isso foi ótimo também porque a gente viu um bom desempenho também da parte da Vitória. O diálogo aumentou entre a gente, a gente ficou mais próximo assim, tanto com eu e minha irmã, quanto minha mãe, meu pai também. E ajudou bastante, eu gostei bastante do projeto. Por meio do projeto, o Adran conheceu o livro de uma autora brasileira e logo apresentou para a mãe. E pode acreditar, a dona Claudelice nunca mais vai esquecer essa história. A história foi uma história tão gostosa de se ler e de se entender também, que veio mais gosto pela leitura, tanto para mim como para eles. Quando eu li esse livro, tchau, eu parei de ter ciúmes dos meus irmãos, dos meus primos e da minha irmã. Que amor de mãe é para todos. Pois é, ninguém imaginava que a leitura renderia tantas coisas boas para contar. A mudança é vista, alguns já este ano se tornaram líderes e vice-líderes de sala, outros são presidentes de clubes juvenis. Então isso prepara para o protagonismo juvenil.